Música Saúde é vida começando e hoje a gente vai falar sobre doenças cardiovasculares. Doenças aí que matam em média 230 mil brasileiros por ano. Um número que preocupa porque pode ser ainda maior devido à pandemia que agravou essas doenças aí e também retardou o tratamento. Então para ajudar a gente a debater esse tema, a falar aí sobre prevenção, eu recebo aqui de maneira online, por causa ainda da pandemia, o cardiologista Luiz Bortolotto. Doutor, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e tirar todas as dúvidas de quem está assistindo a gente agora. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então doutor, para a gente entender melhor, o que são essas doenças cardiovasculares? Tem várias, né? É, são as doenças que ocorrem afetando os principais órgãos que recebem sangue do coração de uma maneira geral. E isso envolve o próprio coração, o cérebro principalmente, né? Destacando aí para o coração as principais doenças e consequências são o infarto do miocárdio, que é o infarto do músculo do coração, e a falência do coração, que é a insuficiência cardíaca. E do lado do cérebro, a principal é o acidente vascular cerebral, o AVC ou o derrame. A gente vai detalhar aqui algumas delas, mas eu queria que o senhor explicasse de uma maneira geral como essas doenças surgem. É a idade, maus hábitos, o que acontece para a pessoa ter uma doença cardiovascular? Bom, o primeiro ponto a ser considerado é o dado genético, né? Então, há realmente uma predisposição genética para essas doenças, principalmente as doenças do coração. E todo esse trabalho deve ser feito desde que haja um antecedente. Então, se tem pai, mãe, pertença, essa pessoa com doença cardíaca, essa pessoa tem mais chances. Então, tem que fazer uma prevenção já especial para esse tipo de pessoa. Além do genético, a gente tem os fatores ambientais que vão acarretar as doenças cardiovasculares. Então, o excesso do consumo de sal e gorduras saturadas, sedentarismo, a falta de atividade física, o tabagismo. E as doenças, ou considerados fatores de risco para a ocorrência do infarto, do AVC, entre outras, que é a hipertensão, o diabetes, o colesterol elevado, até depressão também entra como fator de risco, o estresse excessivo. Então, é um combinado de fatores que vão originar essas doenças. Doutora, a gente escuta muito falando que os adultos, os mais velhos, estão aí com alguma doença cardiovascular. E criança, por ser genético, pode também apresentar alguma doença logo que nasce? Logo que nasce, é mais difícil. Aí são as doenças congênitas. E aí sai um pouco fora dessas doenças cardiovasculares que nós estamos falando. Mas, como você salientou, eu acabei não mencionando, é o idoso também. O envelhecimento favorece o aparecimento dessas doenças cardiovasculares, principalmente que os vasos principais endurecem e vão facilitar a ocorrência dessas doenças. Em criança, principalmente adolescente, a gente tem visto os fatores de risco que podem levar, num adulto mais jovem, a ocorrência dessas doenças. Então, obesidade, sedentarismo, a dieta inadequada. E são doenças que provocam que tipo de sintomas que vão levar o médico a desconfiar que pode ser algo cardiovascular? Bom, aí a gente tem, como eu falei, os órgãos principais afetados. Então, do lado do coração, a gente tem que suspeitar quando há uma dor no peito, principalmente ao fazer exercício, ou ao ter um período de estresse maior, é uma dor mais forte em aperto no peito, ou falta de ar, ou palpitação, ou até um desmaio. Isso pode significar a presença de alguma doença cardíaca, no sentido de cardiovascular como um todo. E, para o lado do cérebro, principalmente uma perda de movimento, um formigamento mais importante, uma perda de sensibilidade em algum membro, isso pode ser um alerta já para o AVC. Mas a gente tem que cuidar antes, se tiver alguma tontura mais recorrente, sensação de desmaio, isso já pode ser um alerta do envolvimento do cérebro, e pode ser prevenido. Lembrando que, em outubro, é o mês de prevenção do AVC. Então, já chamando a atenção para isso. Doutor, você falou aí algo genético, também os maus hábitos. Bactéria, fungo, vírus, também podem levar a essas doenças? É mais raro, mas principalmente vírus, agora aproveitando a pandemia, a gente tem a correlação do COVID, por exemplo, tem outros viroses também, com a ocorrência de algum tipo de doença cardiovascular. No caso do coração, ocorre uma inflamação do músculo do coração, pode ocorrer em alguns casos, e isso pode levar a uma falência do músculo do coração. Existe uma correlação, também, com infecções de repetição, isso não considerando o COVID, com a existência da formação de placas nas artérias que vão gerar as doenças cardiovasculares. Tem alguns trabalhos, inclusive aqui do INCOR, que mostraram que a vacina da gripe, por exemplo, teve um impacto grande em reduzir um pouco a existência das doenças cardiovasculares. Doutor, dando uma pesquisada aí nessas doenças, vamos detalhar algumas? Hipertensão entra dentro de doença cardiovascular? É, a hipertensão é um misto, né? Porque ela é um fator de risco para a ocorrência de infarto de AVC. O que é fator de risco? Ela contribui para que possa ocorrer o infarto ou o AVC se não tratado. E ela mesma se caracteriza por alterações dos vasos e pode afetar a longo prazo, mesmo sem causar um infarto ou AVC, alterações importantes no coração e no cérebro. Então, ela é considerada uma doença cardiovascular. E precisa e dá para ser tratada. É que eu ia perguntar. É uma doença que dá para controlar, que dá para tratar, né? E chama atenção porque é a mais prevalente, né? 30% dos indivíduos adultos no Brasil e no mundo também tem pressão alta. E a maioria não sabe porque, no médio, o diagnóstico é simples. É fazer uma medida correta da pressão com um profissional de saúde. E o tratamento, além dos hábitos saudáveis de vida, hoje a gente dispõe de várias medicações. É só saber usar. É que, às vezes, o conceito de pressão alta não passa como doença, né? Eu tenho a pressão alta, mas isso é normal. Não é normal, né? A gente tem que tratar. E é o principal fator para o AVC. Doutor, infarto agudo do miocárdio. Isso. O infarto agudo acontece... É uma agressão ao músculo do coração. Então, o músculo do coração sofre falta de sangue subitamente por uma oclusão, um entupimento das artérias, que é os vasos que mandam sangue para o músculo do coração. E isso acontece por uma formação de coágulo em cima de o que a gente chama de uma placa. É como se fosse uma ferida na parede da artéria. Essa ferida abre e essa ferida é causada por colesterol elevado, por cigarro, pela própria pressão alta, ou diabetes. E ela rompe essa ferida, forma esse coágulo dentro do vaso, obstrui a passagem de sangue e o músculo do coração não recebe sangue e morre. Então, esse é o infarto do miocárdio. E, pelo que o senhor falou, é outra doença que dá para a gente prevenir? É, dá para prevenir a formação dessa ferida, dessa placa, vamos chamar assim, pelo controle de colesterol, pelo controle da pressão, do diabetes e dos hábitos que vão proporcionar essa formação da placa. Então, parar de fumar, não fumar, fazer atividade física, tudo isso contribui para evitar essa formação. Eu costumo comparar, se der para a gente falar, que, assim, a pessoa que tem maior chance de ter um infarto, por exemplo, ela já nasce com essa predisposição por conta dos antecedentes familiares. Então, eu faço uma comparação com o encanamento. A pessoa pode nascer com um cano de ferro, que pode enferrujar. Então, a ferrugem é essa placa, vamos dizer assim. Então, quem nasce com um cano de ferro pode enferrujar mais cedo. Outras nascem com um tubo de PVC, vamos chamar assim, e também podem entupir. E esse de PVC entope pelos maus hábitos de vida, pelas outras doenças. Se eu tenho antecedente familiar, quer dizer, nasci com um cano de ferro que vai enferrujar e jogo mais sujeira, vai entupir mais rápido. Então, o controle da sujeira, entre aspas, é muito importante. Então, quem tem alguém na família com esse tipo de doença, é bom sempre procurar um médico, sempre fazer aqueles exames de rotina, né? Mesmo não sentindo nada, faça o exame de rotina. Sim, é importante, porque para a feria, a pressão alta, por exemplo, não causa nenhum sintoma. E, às vezes, a própria doença na placa, que é formada tanto no vaso para o coração como para o cérebro, ele não pode não trazer nenhum sintoma. Mas isso pode ser detectado por alguns exames, pelo exame clínico, pela consulta médica, e isso vai gerar uma prevenção mais importante. E insuficiência cardíaca, doutor? Dá para evitar também? Então, a insuficiência cardíaca, como eu mencionei anteriormente, é a falência do músculo do coração de bombear o sangue para o resto do corpo. Então, o músculo fica mais fraco. E as principais causas disso são o próprio infarto, a pressão elevada não controlada, algumas infecções, como eu falei, pelo Covid, outras inflamações. E no Brasil, por exemplo, ainda tem, né? A doença de Chagas é uma causa importante da insuficiência cardíaca. E dá para se prevenir. A doença de Chagas, eu acho que envolve não só a parte médica e prevenção, mas questões relacionadas à infraestrutura de uma maneira geral, cuidados dessa ordem. E o resto é prevenção mesmo. É controlar a pressão, diabetes, os fatores de risco. Tudo isso dá para prevenir também a insuficiência cardíaca. E as arritmias, doutor? As arritmias é um capítulo à parte dentro das doenças cardiovasculares, porque elas podem ser consequências disso tudo que a gente está falando, dessas inflamações ou do próprio infarto. Aí é um jeito de controlar. E tem algumas arritmias genéticas, por exemplo. Então, tem algumas pessoas na família que têm mortes sub, têm doentes mais jovens, em indivíduos jovens. Isso indica a possível presença de uma arritmia genética. E no idoso, principalmente no idoso, a gente tem uma arritmia muito comum, que se chama fibrilação atrial, que dá para controlar, dá para prevenir. E ela é uma causadora de AVC, porque ela forma coágulo, se não controlada, e o coágulo pode ir para o cérebro. Então, é muito importante a detecção desse tipo de arritmia, sobretudo, principalmente no idoso. E são doenças que atingem tanto homens quanto mulheres. Não escolhe, doutor? Não, não escolhe. Tem uma certa, vamos dizer assim, preferência para o homem antes da idade da menopausa na mulher, porque, de certa forma, o hormônio feminino dá uma certa proteção. Mas hoje, com todos os outros fatores envolvidos na mulher, profissional, estresse, tabagismo, etc., também trouxeram mais chance da mulher ter doença cardiovascular. E foi bom se ele a salientar, porque existe uma preocupação importante na mulher de prevenção de câncer que é muito importante, câncer de mama, de útero, etc., mas o que mais mata na mulher é a doença cardiovascular, não é o câncer. Então, é muito importante que a mulher também faça essa prevenção precocemente. Você falou aí, doença que mata, né? As pessoas têm que entender que as doenças cardiovasculares podem matar se a gente não prevenir, se não cuidar? É a principal causa de morte no mundo e no Brasil não é diferente. O infarto é a principal, seguida do AVC, o derrame. E é prevenível, né? Então, é muito importante a gente mostrar que o câncer, por exemplo, que é a terceira principal causa de morte, ele chama mais atenção porque é uma doença que é bem compromete e às vezes dá mais sintoma, vamos dizer assim, né? E a pessoa se impressiona mais. Mas o que mais mata é o AVC ou o infarto e que pode ser prevenido. A gente está aí vivendo uma pandemia e o senhor percebe que toda essa situação que o mundo está passando também agravou as doenças cardiovasculares? É, tem vários motivos pelo agravamento. Um, é lógico, a preocupação maior, aumento do estresse, a restrição, o isolamento social, que diminuiu muitas atividades que causariam bem-estar, o fato de comer alimentos não tão saudáveis, a falta de atividade física que o pessoal deixou de fazer e também o acesso à prevenção diminuiu muito, porque a pessoa deixou de ir ao cuidado. A gente percebe isso no nosso ambulatório, mesmo do SUS, os postos de saúde têm mencionado isso e mesmo em quem tem a facilidade de acesso, também diminuiu porque não quis ir no hospital, no médico, etc. Então, teve um impacto realmente importante. E a gente precisa lembrar que dá para prevenir, existem exames, o que a pessoa chega aí e não está sentindo nada, mas mesmo assim vocês encaminham para fazer todo um check-up? É, o check-up que a gente fala, eu sou, de certa forma, não favorável a fazer um check-up de fazer tudo o que é preciso. É bem orientado pela consulta médica, pelo perfil do paciente. Então, o exame clínico é muito importante, a ferição da pressão, olhar os pulsos, ver se tem alguma alteração do sistema dos vasos circulatório, e aí, no caso de necessidade de aprofundar mais, tem exames hoje bastante precisos para detectar mais precocemente a presença dessas doenças, ultrassom, tomografia, testes da esteira, enfim, alguns exames que o médico vai orientar da forma com que ele achar necessário. Doutor, de uma maneira geral, são doenças que têm cura ou a pessoa vive o resto da vida com elas, tendo que se cuidar, tomar medicação? É, a grande maioria dessas doenças a gente controla, né? Não existe uma cura. Algumas situações, por exemplo, como a insuficiência cardíaca, a gente pode reverter o processo e a pessoa deixar de ter a insuficiência cardíaca porque fez a medicação e o coração melhorou. Agora, as outras doenças, como a própria hipertensão, colesterol alto, a aterosclerose, que é a doença que é a formação das placas, ela não tem cura, mas tem controle para evitar a progressão. Então, os remédios hoje são bem disponíveis, inclusive na rede do SUS, todos esses remédios são gratuitos para que o médico possa disponibilizar o paciente e orientar o paciente para fazer esse trabalho de prevenção e controle. E hoje a gente vê pacientes que já tiveram infarto, que têm essas doenças há muito tempo atrás e que estão bem até hoje. É questão de controlar. Importante cuidar do nosso coração também, né, doutor? Sim, muito importante. E para quem está assistindo a gente, qual a orientação que o senhor dá? Como prevenir? Como se cuidar de maneira correta? É, começar com hábitos saudáveis desde a infância, adolescência. Então, principalmente quem tem antecedente familiar, evitar o aumento de peso, praticar uma atividade física, evitar o excesso de sal e de gorduras na alimentação. e mais para frente, fazer uma prevenção com consultas ao profissional de saúde, pode ser o clínico do posto, por exemplo, de detectar a pressão mais alta, o seu colesterol mais elevado e à medida que isso for detectado, fazer o uso correto das medicações para prevenir. E no caso de ocorrência de algum sinal de alarme, como esses sintomas que eu falei no início, procurar a assistência o mais rápido possível, porque tanto no caso do infarto como do AVC, quanto mais cedo a pessoa ir para um hospital com sinal de alarme, a chance do prejuízo do funcionamento do cérebro e do coração vai ser menor. Então, isso é muito importante. E doutor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor reforçasse, não é normal ter pressão alta, sentir uma dorzinha, um cansaço, tem que procurar um médico e tem que se tratar. É doença sim? Não é normal falar que tem pressão alta? Não, não é. A pressão é... Existem valores que são mais adequados para a pessoa viver mais longo tempo. Então, o fato de falar a minha pressão é assim porque eu estou ficando idoso não é normal. Então, tem que procurar fazer o controle e a prevenção, que é isso que a gente quer, diminuir as doenças cardiovasculares no mundo e aqui no Brasil, principalmente. Falta isso hoje aqui, doutor? As pessoas se conscientizarem sobre essas doenças e fazer a prevenção? É, tem um pouco de tudo, a falta do acesso, a falta dessa conscientização, de que essas doenças são as que mais matam, né? E como eu falei, o câncer impressiona mais, né? Nesse sentido, pode chamar mais atenção, mas o que mais mata são essas doenças e às vezes a pessoa passa despercebido de que, ah, posso comer um pouquinho mais de gordura, etc., e não fica atento a isso. Então, é um conjunto de coisas. Então, é importante manter essa conscientização. Doutor, infelizmente, nosso tempo é curto. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Sei que é uma correria para o senhor, mas mesmo assim parou para atender a gente. Muito obrigada. Muito obrigado e é muito importante fazer essa divulgação dessa mensagem. Obrigado pela oportunidade. E fica aqui o convite também para uma próxima participação, doutor. Tá, muito obrigado. à sua disposição. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. Continue se cuidando. A gente se vê na próxima edição de Saúde é Vida. Tchau. 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 Tchau.